Depressão, síndrome do pânico, são as doenças da vida moderna. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. E para tratar esses problemas, terapias não convencionais vêm mostrando resultados e passam a ser cada vez mais aceitas. Em Joinville, Santa Catarina, um terapeuta criou um espaço voltado para a hipnose, técnica que permite acessar o subconsciente para tratar medos, fobias, ansiedade e até depressão. Aqui, ele atende pacientes que vêm do Brasil inteiro. O processo de hipnose é um processo onde a gente acessa uma parte mais profunda da mente humana, que a gente chama de subconsciente, onde estão guardadas todas as emoções, lembranças e hábitos, desde aquilo que já existe da barriga da mamãe. O processo de hipnose, então, é permitir que esse conteúdo venha à tona, de modo que a gente compreenda e possa ajudar o subconsciente a ter um processo novo através da reeducação. Existem vários mitos ao redor da hipnose, mas no Brasil, ela é uma técnica reconhecida pelos Conselhos Federais de Medicina, Odontologia, Psicologia e Fisioterapia. Antes da primeira sessão, o cliente passa por uma consulta para entender como funciona o tratamento. A hipnose hoje é muito conhecida para trabalhar com transtornos psicológicos, como fobia, depressão, só que ela vai muito além disso, porque ela trabalha com a mente e a mente controla todo o corpo. Então, ela pode ajudar em casos de alergia, tabagismo, obesidade, vícios de drogas e até mesmo controle de diabetes. Ela tem muito potencial. O cliente nos procura e a primeira coisa que ele tem que fazer é uma consulta de avaliação. Porque as pessoas vêm com muito medo, vêm com muito receio, vão dormir, perder a consciência, um monte de mitos. E a ideia é que o terapeuta tire tudo isso da pessoa e a pessoa experiencia a hipnose antes de tudo para entender que ela não dorme, não perde a consciência, não perde o controle, que ela está ouvindo e que vai lembrar de tudo. Somente depois de tirar todas as dúvidas e a pessoa entender o que é a hipnose, e a partir deste momento apenas é que a gente vai falar da terapia, que normalmente é uma outra sessão em outro momento. Rafael Kreisch é formado pela Omni Hipnoses, um dos institutos mais antigos do mundo. Além da terapia individual, ele também viaja pelo Brasil, formando novos terapeutas. Entre os alunos estão médicos, dentistas, psicólogos, que querem aliar a hipnose ao atendimento em consultório. Na universidade pouco é citado sobre a hipnose. A gente não tem uma disciplina específica em hipnose. Eu conheci a hipnose através da formação do Rafael aqui em Joinville, e eu vi na hipnose uma excelente ferramenta para trabalhar na clínica. Então eu vim fazer a capacitação com ele e descobri a possibilidade de utilizar a hipnose na clínica. E isso me encantou. A gente preza muito pela questão da excelência, porque a gente acredita que todos os clientes não merecem nada menos do que isso. E o Rafael, ele foi o nosso aluno da primeira turma, e assim como muitos outros profissionais, ele entendeu muito essa questão da excelência, principalmente no atendimento. E por ele entender tão bem, por isso a gente, inclusive, convidou ele para fazer parte da nossa equipe de instrutores, seguindo essa missão de transformar vidas. Através da terapia, os clientes alcançam melhor qualidade de vida. O resultado principal que a pessoa vai alcançar com um tratamento desse é de reassumir o controle da sua vida. É você perceber que não tem uma emoção que está te controlando. Porque às vezes você tem um problema, você tem uma depressão, você tem uma tristeza, que está assumindo grande parte da tua vida. E quando aquilo não está mais assumindo aquele espaço na tua vida, tem espaço para felicidade, para alegria. Você percebe que tudo, nossa, é fácil, por que eu não fiz isso antes? Então o resultado é esse. Segundo o terapeuta, os benefícios vão além do bem-estar. A hipnose também pode ser usada para aumentar a performance profissional. Além desse treinamento, além dessa formação de hipnoterapeutas a nível profissional, eu também dou palestras. Uma pessoa tem... Uma empresa me contrata para dar uma palestra para vendedores. A pessoa racionalmente sabe o que ela precisa fazer, só que a emoção dela não deixa ela fazer aquilo. Através de uma demonstração de hipnose, em questão de um minuto eu faço a pessoa esquecer o nome dela. E eu uso os fenômenos da hipnose para a palestra para explicar. Olha, se em um minuto eu fiz a pessoa esquecer o nome dela, imagina o que você, ao longo dos últimos 30 anos, fez com a sua mente. O seu subconsciente não vai querer que você alcance o sucesso. Então, através da hipnose, eu mostro que a pessoa precisa ter uma atitude mental diária e nova. Rafael tem quase duas décadas de experiência e atende mais de 20 clientes por semana. Para ele, além de um negócio de sucesso, a hipnose é uma missão de vida. É fantástico para mim trabalhar com isso, porque é mais do que um trabalho, é uma coisa de vocação. Eu quis fazer isso. Quando a gente trabalha com a hipnose, a maioria dos casos, em uma hora, duas horas de sessão, a gente consegue ajudar uma pessoa que está pronta para se matar a resolver a vida dela. porque ela sabe que ela não quer morrer, mas as emoções, por exemplo, não deixam ela pensar de forma diferente. Na hipnose, a gente trabalha todo esse conteúdo, todo esse arcabouço emocional. E o processo é fantástico, porque quando a gente muda a vida dessa pessoa, automaticamente esse bem-estar dela se propaga para a família dela, para o trabalho, para a comunidade como um todo. Então, além de eu ter um resultado excelente com o processo terapêutico, eu me sinto muito feliz como ser humano, porque eu sei que indiretamente eu estou contribuindo. Eu tenho três demandas principais. A primeira demanda são pessoas com depressão e tendências suicidas. A segunda demanda são pessoas com síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada. E a terceira demanda são medos ou fobias. Na maioria dos casos, em mais de 95% dos casos, uma única sessão é suficiente. Dentro do processo de hipnose, existem várias técnicas. Uma das técnicas é conhecida como técnica de revificação ou regressão. Regressão também não tem nada a ver com vida passada, nada disso. Isso são teorias que as pessoas inventaram depois. O que acontece? Quando a gente está em hipnose, a gente tem uma facilidade em acessar o conteúdo subconsciente. O subconsciente guarda tudo desde que aconteceu na barriga da sua mãe. Quando a gente está dentro desse universo, dentro desse subconsciente, a comunicação com todas as épocas e partes que fazem parte da sua vida como um todo ficam de fácil comunicação. Então, se algo aconteceu contigo há um ano de idade e hoje adulta você não consegue lembrar, ou acha que aquilo não interfere mais, em hipnose a gente entende o que a emoção daquele momento interferiu e que se repetiu ao longo da sua vida. Então, através da hipnose, a gente encontra o processo, ajuda o subconsciente com uma reeducação e isso permite com que a pessoa não precise mais manter um padrão emocional passado. Tchau, tchau.